Ontem, dois jogos marcaram a abertura da segundona do campeonato sergipano. Na partida entre Amadense e Coritiba, não teve gol. O destaque mesmo foram as figuras que nossa equipe encontrou nas arquibancadas. O público não compareceu em grande número, mas o que importa? Em cada um dos 140 torcedores, não faltava a esperança. O otimismo de ver o time do coração se dar bem e chegar mais perto da elite do sergipano. O seu xerém acredita. Não é mesmo o seu xerém? A expectativa de você do Amadense, eu quero que o Amadense venha as quatro partidas para nós iremos para o primeiro lugar. Porque nós lutamos com o Sérgio de Júnior. O Sérgio de Júnior não foi, eu quero que o Amadense vá para mostrar que tu me abarretas, tem jogador e tem time também. O José Rildo, torcedor do Coritiba, também. Esperei muito e agora, no próximo ano que foi em dia, nós estamos na primeira. Curitiba de volta, a primeira divisão. Ah, o Amadense estava lá. Acredita? Danadinho esse Amadense, hein? Sim, o Amadense torcedor. Ou melhor, o mascote do Leão do Rio Real. O dono dele, o Moisés, fez questão de levar o bichinho. Para assistir o jogo aí, dá sorte para o Amadense. E se ganhar? Traz de novo, traz de novo. Então o passarinho virou o mascote? Foi, o mascote do time aí. E já que o Sergipe foi desclassificado da Série D do Brasileiro, o torcedor está acompanhando outras equipes do estado. Damares foi torcer pelo Coritiba. Meu noivo é goleiro do Coritiba e eu tenho que acompanhar. A equipe do Coritiba começou jogando com facilidade e criou boas oportunidades na primeira rodada da Segundona, no estádio Brejeirão. O gramado estava escorregadio e muitos jogadores deram aquela velha derrapada. O time da casa queria garantir os três pontos e, aos 17 minutos, teve a primeira oportunidade de marcar. Depois deste lançamento de Michel para a grande área, a bola sobra para Juan. Depois daí, o Amadense continuou no quase. O Coritiba volta a tentar e leva perigo com o Nilson, mas o goleiro Elvis, bem colocado, faz bela defesa. Nesta jogada, Michel toca para Juan, que cruza para o atacante Falcão do Amadense. Mas antes, Fabinho, do Coritiba, tira a bola de uma forma meio estranha. De repente. Vamos olhar mais uma vez o cruzamento. Ele tirou com o braço? É isso mesmo? E aí, seu Xerém, o senhor que é um bom entendedor do futebol. Na sua avaliação, esse lance seria o quê mesmo? É pente. É, mas o juiz deu apenas escanteio. Ficamos na dúvida, hein? O segundo tempo foi de oportunidades para as duas equipes. Sem sucesso. Chances com bolas paradas, desperdiçadas pelo Amadense. Finalizações erradas do Coritiba. Batatinha quase garante os três pontos para o Coxa Branca Serrano. E mais uma vez, o Amadense fica perto de marcar com esta jogada de Juan, que chuta mal. E a partida de estreia da segundona em Tobias Barreto terminou no 0 a 0. Infelizmente, nenhuma substituição que eu fiz não surtiu efeito, tive que queimá-la. Mas eu estou satisfeito com a equipe e eu tenho certeza que nos próximos jogos a gente vai melhorar cada vez mais. A equipe do Coritiba conseguiu, pelo menos, o objetivo de pontuar fora de casa. Já parou a Amadense, agora o desafio é maior. E o técnico índio fala sobre ajustes e anuncia reforços. Nós vamos ter ajustes, vamos ter também a estreia de dois atletas, né? O Clóvis e o David Bolinho, que são atletas já conhecidos. E eu acho que vai nos ajudar bastante, até pela desenvoltura desses jogadores e pela experiência deles. Eu espero que eles possam estar bem fisicamente durante essa semana. Não vão estar 100% como o restante do grupo, que chegaram agora. Mas eu acredito que vai nos ajudar bastante.